Obrigada. 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 Olá, bem-vindo. 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 was actually gifted to me by Shutupa ma'am so thank you for that so this is not something which I have purchased coming to the next one it had jholok chilo aachke live air update thekache live air time update aachke it had jholok chilo pink color ir aachke oh shumbha pshundur baby pink color ir sari taashra the this beautiful blouse just check full embroidery ki work with pura pure cotton material full embroidery ki work mein hai with pure cotton material just check the beautiful blouse priced at 700 only and price for the sari is 590 kul mila ke 1240 baadosh ho chuli shi rekhindu just normal round nek haan it aag do normal round nek e aachke 32 34 36 38 30 38 40 and 42 up to 42 size available this is without lyleen okay aachke but but aashrumbha pshundur dhekhti aashrumbha pshundur aashrumbha pshundur aah blue wala dhikha this se pahle dhikha yye nao woh please blue wala dhikha yye blue wala maam koon sa blue wala aah i nne toh koi blue abhi tak nahi dhikha ya hai coming to the next one aachrumbha pshundur dhikha shishu full me ya phir shuli full me blue wala kya thoda sa bata yye coming to the next color wow beautiful actor sky blue color aar shumbha bmishdi aar shumbha bmishdi actor coloring beautiful sky blue com ele vai ficar com a beautiful back embroidery blouse. A beautiful look. Just act a beautiful black color blouse como a French Nauter word. Just hold on, I'll show. Yes, so this is the back portion of the blouse. This is the back. This is the back work. Just look. I mean, last time, I saw the white mehendi greenish. Same color as it is in black color. This is the front portion. This is the front portion. This work will come from the front. And the sleeves also work. With pads, price for this is $1050 for the blouse and $590 for the saree. So $1590 is the combo price. $1590. Okay. COD available all over India. It's black day. What collection is just for? Thank you. Richa ma'am, Mitali Sinha ma'am. Hello. Thank you so much for joining the live. He's shown, Shundo, next combo. Let's see. Let's see. Mehendi green color. Just another beautiful mehendi green color. Just check. Just a fantabulous mehendi green color. Okay. This is a lot of demand. This is a lot of demand. You can see. This is a lot of demand. This is a lot of demand. I mean, my name is Shundo Pujo Shaj. Just Shundo Pujo Shaj. Shundo Pujo Shaj. It's a lot of mehendi green color. It's a lot of blouse. It's a lot of blouse. Ok, so 900 plus 590, combo price is 1440, 1440, 1440, 1440, eu vou mostrar um novo screenshot, é disponível na preparator green, eu vou mostrar, Eu vou mostrar um pouco sobre a live, Coming to the next color, wow, a beautiful yellow color, muito bonito, muito bonito, é um designer blouse, pure cotton blouse, mas a feel like raw silk, esse feel like raw silk, é um muito brilhante, tem um estilo um brilhante, com um bronco, que você aquele queijo, eu vou buscar, é um plaquete, uma volta no novo eu vou usar, o meu irmão não não se acesse o bolo a barカo, e-mail é um blouse, não se acesse, um blouse que se acesse, não se acesse com aquela barカo, filha, fará nossa, direita é um blouse, bem claro, no lefto, não, não se acesse com o blouse, é um blouse ou a blouse? Black with baby pink or black with sky, please, não se acesse com aqui, Esse é o look Bichon Smart Bichon Smart Price for the blouses Only $700 Plus $590 Combo price $1214 $1240 $1240 $1240 Ok, isso é um pouco Há um pouco Deixe-se Ok, eu quero dizer uma coisa Eu quero dizer Estes blouses Vocês podem ver Quando você pode ver Quando você pode ver Porque Estes blouses Estes um pouco Designa E aí Estes blouses Vocês podem ver Nãolerem no valor E o preço É a maior parte É sobre o qual Coalidade At least Dois é o melhor Cualidade Em porto Estes blouses Mas Você vai ver Dois é o melhor Qualidade Deixe-se Exinclusive É Exinclusive Bem Preium Qualidade Para os Elas Ok Então O preço Para a Combo É 1240 12, 14, black with pinkta, ok, black and red blouse, chest, coto, black with red blouse, chest, 34, e que não é 42, ok, 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 surely, 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 you need multiple score, so, do our booking, ok, okay, one diz, this is the next one, the beautiful green with yellow, just check, on your demand, this is on your demand, ok, fishon smart concept, price will reverse comma, price for this, won't abort exchange Блин Sorry, green blouse is 7.90 plus 5.90 Combo price, 13.40 Tarot show show list, 13.40 Ok, gota patty blue blouse Ok, ma'am, please whatsapp, todos os favoritos é ma'am Cotton, e o qual é a shine, o qual é a tana É a tana, o qual é a tana, o qual é a tana, o qual é a tana Ok, mas no polaster is mixed in our cotton tans So, make it very clear that these sari's you can't get in the market This is our monopoly selling Ok, these sari's are our monopoly sari's This is where you can't get in the market Now, what you can find, where you can get in the market This is where weevers only for us And where you can't get in the market If someone gets in the market, that's a different thing But without Tarina, this sari's quality You can't get in the market This is the price That's the biggest thing In the price of 5.90 Ok, thank you so much So, what you need I will say, I will say You can't get in the market Received gadwal cotton It was very beautiful Black and orange border Yes, yes Madhavi ma'am Really, it was very pretty Ok, coming to the next one And, whoever you are seeing If you are wearing a mask Please, add a photo Please, please, add a photo Ok, we will Let's see Let's see This is a red color A red color A red color Look at the red color Just check Beautiful one Wow Pure white color This blouse It's a demand demand It's pre-booking It's pre-booking It's pre-booking I know it's a demand And, it's a very bright white And, it's a very bright white It's a very bright white It's a pushyab pink But, it's a red color Combo This is the back portion This is the front portion Without lylane Full embroidery Full embroidery Full embroidery Work is Price is $700 Cable $700 only Combo 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 Cool Mothro Yes, you can get only the blouse Also Yeah, you can get only the blouse Cable bottom Sweat mitra Okay See I will now see It's true really normals Thank you Thank you Thank you so much ma'am So this is the combo It is price A $700 Plus PLEASE $590 Combo Pioss For 14 $12 Sure Sure You can get this white Also Please What's App приг mesmo que vocês queriam whatsapp então olha este é uma boa coisa mais porque esta foi na Embroidery da máquina que eu faça isso é uma das makersas de você também aqui em o mesmo você fez o seu freconto da hand french-naut Вот ele é um pouco mais pedra do Warr muito, o mesmo o que o O Pronto toca é o mesmo? de novo blouse é bastante soficante a single-piece que nemoffer estão disponíveis no double it is available ok ok? a price for this blouse é $1100 price for this saree. $590 combo price is $1640 $1640 eu não estou vendo a color mas nessa parte não é �титado acque acque para fazer $1640 é the combo price coming to the next one então eu só vou mostrar as más carreiras e-s vezes onah ótimo Então, você pode não dizer isso que você quer fazer o que você quer fazer um dos passos do que você quer fazer um belocar e esse PS2, é um bom de acesso ações fora. Então, você pode dizer que a sua mão naquele produto tenha um挑kah para? Você pode mostrar um belo que você você quer fazer um belo porque você quer fazer bem. Você pode usar as tantas peças, você pode usar as tantas peças que você pode usar. Não há problema. Muito obrigado. Rita, quer dizer que você está fazendo. Vamos ver o que é uma bonita model de silky blouse. Isso é uma outra demanda. Model de silky blouse. Por mais que você não viu a pavinha. Você vê muito bem. Olha aqui. Just check. Bluish. Pech patta color. Beautiful one. Price is $8.50 for the sari. Sorry for the blouse and $5.90 for the sari. Combo price is $13.90. $13.90. $13.90 is the combo price. $13.90. Yes, I have a wedding collection. Please, black color blouse. Black color blouse. Black with pink. Okay, $700. Ma'am, your sari and blouse combo is always looking beautiful. Show this combo also. Surely, surely ma'am. Thank you so much. Let's see. Mishti at a orange color. Bishon mishti. Bishon mishti at a orange color. Just see. Beautiful one. With the french not blouse. Which ma'am was telling. Ma'am also bought a blouse. If the blouse is bought a blouse. So, in the other color. Okay? Because all of these are single pieces. This is the look. Just see. Very nice. Mishti combination. Uncommon combination. Just see. 1140 blouse. 1140 blouse. Because this is the whole boolean stitch. It's a hand stitch. It's a hand stitch. It's a hand stitch. This is the front. With Lailene. Price. 1640. 1640. 1640 is the combo price. Doordhorsho. Material bhi beautiful. Silk mixed material hai. Tassar silk mixed material hai. And this is pure cotton ki sari. So, 590 plus 1100. Price is 1640. Combo discount dekhe. Black blouse tr available size hoche. 34 thay ke nye. 42 obdi. Deep neck. Deep purple color hai. Modal silk blouse na. Deep purple color hai. Modal silk blouse hai. Coming to the next color. Wow. The jet black color. Beautiful jet black color. Tassar thay. The first one. Just check. Beautiful one. Fantastic. One peacock. Shadharan. It's a very common color. Oh, You can carry this on the office. You can have to carry this. Office has hot. What's going on? This is a combo. You can open the wardrobe, You can open the wardrobe. And go on. Seriously. lhe disse, ato shundur dekhe, the beautiful combo, black color red, thunder price 590, blouse ka price, 700 combo price, 1240 1240 1240 e next me dekhaungi, just dekhe, the beautiful rosal blouse with katha all over, katha stitch all over the beautiful one, this is the front, or shadharun dekhte, blouse ta, or shadharun kono, katha, homena, blouse ta niya, price adum reasonable, adum reasonable, only 780 68 plus 590 combo price jatche 1320 only, 1320 just check, ok black black blouse, jeta shamne dhekhi, one side embroideri huye chhe ah, booste paarela amna sky blue sari is available, mehendi color sari only nite paari, agdum nite paarein shamoli maam, agdum nite paarein, dimple maam hallo, thank you so much for joining the life, chole ashhi porer color tate, acta dur dhors shundur, ehi french net blouse, deep naked white hao bhe naa, ehi muhurtte nai dihri, thomar blouseer collection fantastic, thank you beautiful parit green color, beautiful parit green color, just check ehto bhi shun shun dhura, ehto multi-color blouse, blackish shathe paaro, dur dhorshro dhekhte laagbhe aamra combine kore ehto parit green color ehto, amma giti black thanta diyo parit green color ehto ehto kintu fabulous ehto fabulous, ehto fabulous frant, and this is the black black thanta ki tebao price for this is 480 sizes 32, 34, 36, 38 40 and 42 aami ehto kitu blackish shathe ho combo kore daakhbho, chara parit green ehto chate nite chahi chhu, tara ta abushui nite paaro, ar ee chara just dhakho, black thanta shathe awesome bhaap shundur dhekhte laagbhe very very bright chara black pore bhe na bhaapcho thadhe juno parit green otherwise this is the amma chukhe, this is the best combination combo price jathe thousand twenty, five ninety plus four eighty thousand twenty minus fifty this one also five ninety plus four eighty thousand twenty minus fifty okay, chalo mangalgiri cotton red available ho hai, i want to book and our blouse ta holo hai, aapke blouse ki quality awesome hoti hai, thank you rekha ma'am, thank you so much, chalashi porit katekha, demanded color of saari and another demanded color of blouse, chakhe, demanded, in fact combo, another demanded combo, just dhekho, just dhekho, just dhekho, just dhekho, just dhekho, oof, marat tok, marat tok combination type, parit green combo, or aado, meh, i didn't understand krishiana ma'am, this is the look, okay, this is the front, and this is the back with pads, price for this is 850 plus 590, combo price is 30,000, 1390, taro shunoboy, 1390 is the combo price, coming to the next one, saavan ke liye, egdam, ota blackish hai hai, tuh te volo hai, oi ota, parit green color saavan ke liye, thikhe, kishon shundu, this parit green color, sorry, garden green color, this is the beautiful blouse, egdo makhon, blouse ta na, egdo makhon, kishon, sophisticated dekhte, very very soft, this is full embroidery ki warp, price for the blouse is 730 plus 590, combo price jah chhe, 1270, 1260 matro, matro, 1260, just booking kore te thakho, red shari shathe white blouse 1240 without pad, blouse dha khau na, red shari shathe white, achcha chishtha kochi, red and white director combo baani dao toho, 480 blouse dha ya, hoi zaga, yeh single saris are available, if you want to purchase only the sari, aap log purchase kar saktay ho, the blouse which I'm wearing is a satin, so iski color options available hai, mein dekha do du lii, gham cha blouse akhon ho ready hoi ni, redi hoi, ashli ami dakha bo, COD available all over india, chole ya shi pore it tateh, yeh, yeh, yekhaneh aha cha toho, 480 blouse, redish shathe hoi chabeda ko baati kya hoa achi, chakho, this is the look, wow, full embroidery te jachhe, aur shadhaarun dekhe, aur shadhaarun dekhe, full, yeh jo dekhkh rahe na, aapko poora embroidery ki kaam hai, jaz dekhun, yeh da jachhe, front, and this is the back, full work, one side yeh, yeh jagathe, full vorkash pe, and full dutu sleeves yeh, vorkash pe, price for the blouse is, 700, and the combo price is, 1240, 1240, redsharita shathe white blouse, redsharita shathe white blouse, white, to me ota dao, blouse ta dao shu, raku, this is 700, and this is the saree priced at, 1240, ithik bol si, oh ha, sorry, oh ha, ha ha, ha ha ha, ha. ah ah aagye jhe light red ta chhi lho, tashi marthe white padded blouse habhe. aagi jhe light red, rala right he, 대해 what a light red color haun thanghtha, lew pusho pink color. light red to nha ota to i ghosts, meaning, running color, pusho pink. this is the round neck blouse with sleeves this is the look price for this blouse is 480 front pure cotton material plus 590 combo price at 1020 sizes 32 to take any 42 of the ways of it borrow so childish price chilo already for gas with our money so our actor that actually this is a selling collection add them celebrity collection and motor show norm have a second to it up money deep we cut a hand be we cut it actually you can see this is the front this is the back and this is the look okay price for the blouse is 900 protect the blouse akin to a mother in a margin of orange should run act don't have another photo hobby in a borrow hobby size before a boost but don't think you can easily adjust it okay so this is the look it is actually 900 plus 590 the combo price is 1440 1440 yeah 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 Então, vamos lá. Vamos entrar no Bhoovaneshwar. Vamos fazer uma exposição ao Bhoovaneshwar. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar no Bhoovaneshwar. Ok. Vamos lá. Vamos ver o que é isso. A beautiful white color. A beautiful white color. A cotton thun. Priced $5.90. E a esse aqui é o lindo marinho de blouse. Ok, o macchie boottie blouse, ela vem com muito pequena, e é muito mais importante, essa é a equipe de blouse, mas a gente já disse que nos comentários, mas a gente já disse que tinha uma demanda, então, a gente sabe que a gente sabe o que é, com a Lailin, o preço é R$700,00 para o blouse, R$590,00 para o sari, o preço é R$1240,00, R$1240,00. Então, vamos ver se, puto pink fláster the next one the beautiful one in a moyor kondhi color moyor kondhi color the next the blouse a normal red blouse a normal red blouse this is a sabya sachi cut blouse but we feel uncomfortable so we feel uncomfortable this is why we have stitched it here I want to say another thing that if you have a padded blouse we have to remove the pad we will remove the pad and we will send this is the look price for the blouse a normal fitting $6.50 for the blouse and $5.90 for the saree so the combo price is $11.90 $9.90 and could support him chaîne to a 지난 my facebook page miss please like and follow please do like and follow and make a new link to my Patreon please like me who can achieve that at least please learn because we believe in word of mouth everyone will give me a advertisement Então o tardoak vai no artes, a gente vai lá com a gente e meus amigos. Como as pessoas gostam, a gente gostam de fazer um produto, é um trabalho que você gostam de fazer um trabalho todo nisso. Então quando você gostar desse camera, se você gostar deste, nós sempre podemos e ir Worlds. Agora você já tiene que falar com você e compra uma história, você faz porque você pode ver como você, você pode ver como você, ou você pode ver como você, um abraço ou você pode ver como você. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Jadi, vamos lá né? Então eu vou começar, eu vou dar um Porta de também uso de serviço e a faixa de serviço. E a faixa de serviço de serviço. Qualificação é incrível. Bem, a pessoa deve manter uns 2 milhos e fixos. Mas eu falo que eu falo que até não era mais do que 800 reais. Mas eu falo que a pessoa não era mais do que ele era. Combo price is $14.40 Thank you, Dola Ma'am Let me tell you about schedule live dates I will tell you about schedule live dates This is the look Beautiful one $4.80 plus $5.90 minus $50,020 That is the price That is the price of $1000 As you will tell, that you will tell me about the dates of each day I will talk to you about the dates If you say that a fan of the book program says that I should get a deal of all of them But as of all of them you will see all the dates Obrigado. Muito, muito obrigado. Obrigado, Mãe. Obrigado, meu amor. Eu sei que eu sei que como não está, temos que ser muito muitos anos. Então, nós temos que estar aqui e que a gente está aqui e que a gente está aqui e que ela está aqui e que a gente está aqui e que ela está aqui mas uma coisa muito boa aonde mas não temos de um conhecimento muito bom não é mais isso que fala olha, o que você quer colocar aqui uma espelha de madeira de bláster com a Glass House sem verão pad se usar a parada vamos fazer a você a gente vai pegar aqui ok, vamos fazer a empezar a gente vai pegar aqui olha, o que você quer colocar aqui tem uma espelha especial de um etwas de uma espelha de um uma espelha de uma espelha de um designar se wonderful você quer encontrar aqui esiste uma espelha de um v-nate div v-nate beautiful look price for this is 590 plus 550 combo price 1090 plus 1090 beautiful one saturn colors the last combo o 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